Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui no Bande Cidade os estragos que a chuva causou na região de Jaguariúna. Mas enquanto a tempestade atingia a cidade, bandidos aproveitaram o momento para assaltar um supermercado. Gustavo Carvalho ao vivo tem as informações sobre esse caso. Boa tarde pra você, Gustavo. Carina, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente. Esse caso aconteceu no bairro Jardim Alice. Homens armados entraram dentro do estabelecimento ainda durante a madrugada por meio de um terreno anexo ao local. Quando eles já estavam dentro do estabelecimento, eles se deram conta que na verdade tinha um vigilante lá dentro que faz a ronda noturna. Eles então renderam esse homem, o amarraram e a partir daí é que começaram a ação criminosa. Eles foram direto para a sala onde ficam, monitoramento por câmeras, destruíram computadores justamente para que ninguém soubesse como eles fizeram toda essa ação criminosa. Em seguida, o bando seguiu para a área onde ficam os cofres e com maçaricos eles fizeram vários buracos e conseguiram retirar dinheiro. Quantia que foi levada pelo grupo, só que não informada pelo supermercado. Agora a polícia segue na investigação para tentar saber a identidade dessas pessoas. Inclusive, já ouviu o vigilante que foi amarrado durante a ação criminosa e analisa principalmente câmeras de segurança de comércio os vizinhos para tentar fazer essa identificação e posteriormente localização. Karina, é com você. Muito obrigada ao Gustavo Carvalho, trazendo informações ao vivo no Bande Cidade.